A CIDADE NO BRASIL 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 LENDE SENGAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CARA já PROU FOR PASSOU A B, E LÁ O CARA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acerola... Versus... Tiro Leite O menino deve ter guardado lá O cadeado pode passar Vamos lá galera, segue o jogo aqui Acerola 2 Atenção, atenção, gigante Na mesa 8 Acerola Acerola, Vertis, Cobra d'água Acerola matando muito aí Cobrinha é um putaco muito forte Deu uma bobeirinha, maneirou o braço Na passada aí Na sessão passada, Acerola foi lá e buscou Cobrinha já jogou o torneio aqui galera Cobrinha já jogou o torneio Acredito que essa é a terceira fase Eles vão segurar até terminar essa sessão dele aqui Sebaixão Garcia, toma o microfone desse locutor, pelo amor de Deus Rapaz, é complicado Eu acho assim, tem que ter o som, o microfone Tem que ter sim, porque ele ajuda muito O ginásio é grande, tem muitos jogadores Eu só acho que está um pouco alto Entendeu? Quando ele fala dói o ouvido, mas Cada evento tem suas Qualidades de efeito A gente, vamos cada vez melhorar Não adianta apenas criticar Mas, tamo junto aí Favelado Assim sou de Ponta Porã É realmente, Ponta Porã também vai ter um grande evento Agora por esses dias que eu estou sabendo Explica o jogo aí Aqui o jogo é o seguinte É quatro mil reais quem faz sete Duas sessões de quatro mil Quatro mil de cada, certo? Se empatar o jogo, vai uma negona De quem faz sete valendo os oito mil Aqui no caso, o acerola ganhou a primeira sessão O cobrinha está no prejuízo Está correndo atrás aí Tem que ganhar essa sessão Para jogar a terceira Ok? Aqui é o Daniel, quero mandar um salve para o pessoal de Ponta Porã Marquinho, Marício, Fernandinho, Sérgio, Paraguai Eu acredito, Paraguia ou Paraguai Calma no salve para toda a galera aí, beleza? E aí o acerola Fez três a zero no cobrinha Tiago Silva Tiago Silva, eu não persegui Agora vai ter um curtirador de carteirinha Abraço daquele Parnaíba, Pio aí Tamo junto, valeu Lolito Sinuca Deve ser o Lolito irmão do Chido Lolito, esse canal aqui é do Ney Batista, meu rei Beleza? Era um antigo Daniel e o pastel na mesa sete Daniel e o pastel na mesa sete O canal aqui há algum tempo atrás O nome dele era Sinuca MS A gente trocou agora, é top Sinuca, beleza? É, e o acerola matando as bolas aí na cabeça do cobra d'água, hein? Quatro a zero é o placar Favelado vai ter evento aqui em ponta quando? Rapaz, eu não sei, mas dá uma pesquisada aí que eu acredito que tem um evento aí, beleza? Eu acho que é do Lambari O Endel Farias, valendo quanto esse jogo? Esse jogo aqui tá valendo oito mil reais, beleza? Duas sessões de quatro mil A sair do pé, esse jogo nunca vi ele jogando É jogo de bolinho Os dois jogam muito, hein? O que você conheceu, o Pico? O que você diria? É o Pico? Obrigado. Obrigado. Desse tamanho aqui, eu tenho um carro dentro do pacote, tá vendo? Tem que ver a tela, né? Pode ser. Pode ser. Você não vai ver o que eu faço nos vídeos aqui pra frente. É o cara que eu não gosto. Quer levar um tripézinho, eu tenho um carro dentro do pacote. Se quiser, faz aí que eu já pego lá pra você no carro. Tá no pacote. Zerinho. Você pega um jogo lá. Aí você manda o vídeo pra ele. Galera, eu vou atualizar aqui, tô conversando com o pessoal aqui. 4x1 é o pra cá, beleza? Desculpa aí. Tô dando atenção pro pessoal aqui do lado aqui. 4x1, 1x1 para o cobrinha. Matheus, a lição tudo bem, mas o Palmeiras continua sem Mundial. É, olha só. Aqui verde é só o pano verde da mesa de sinuca, parceiro. O resto é Mengão. Igor, boa pra nós. Tamo junto. Tiago Silva, o vovô, o Vagnão não tá por aí. Não está por aqui. É o Acerola aí. 5x1. Júlia. 7x1, 2x1. 5x2 Vagnão, que o Bova vai börjar isso. 4x2, 2x1. 5x2, 3x2, 1x2. 5x2, 3x1. 1x2, 3x2, 3x2, 1x2, 3x2. 6x2. 7x2, 3x4. Renato Silva, esse cobrinha joga muito bem, queria que o Baianinho de Moab viesse aqui nesse evento se você está falando de Deodápolis ele quase veio por um triz que não veio mas no próximo quem sabe o jogo aqui vale 8 mil tem tudo aí pra pifar pifou no jogo o Acerola, 6x1 é o placar 6x1 é o placar o Acerola jogando muito realmente mostrando que é um taco muito forte o caral cobrinha jogado de mano a mano sem vantagem, realmente grande jogador merece merece todos os nossos elogios olha parece que o Acerola já vai fechar hein galera lembrando aqui também que o Acerola ganhou a primeira sessão se ele fecha essa ele leva aquele montante lá aquele pacote de dinheiro vai tudo pra Acerola olha lá que ajeitada se matar acabou galera se matar acabou vai ser 7x1 alguém lembra do 7x1 aí? não teve jeito não teve jeito levou o dinheiro ao Acerola parabéns ao Acerola aí parabéns ao cobrinha também jogou bem também mas o Acerola não perdoou matou as bolas hein para galera esse jogo de bolinha é muito misterioso você tá ganhando de 6x2 não era? 6x2 como foi lá virou o jogo bolinha é desse jeito o jogo é bolinha às vezes por causa de uma partida você perde o jogo todinho mas faz parte aí depois tem mais jogo aí pessoal cansar demais da conta aí mas eu fui parceiro bom joguei a segunda joguei de novo com ele porque qualquer outro jogador aí a maioria dos jogadores jogam com a série e para joga e para fui parceiro bom mas é isso aí valeu grande parceirão aí é isso aí Acerola parabéns e pela vitória rapaz esse café do cobrinha 6x2 eu fui buscar jogou muito o cobrinha é esse mesmo nata perdida aonde vai se encontrar tem jogo tem jogo qualquer lugar Brasília, Goiânia tem jogo aonde vai se encontrar Brasília, Goiânia tem jogo mas só joga o jogo dele só bolinha mas eu tô jogando bolinha bem também eu tenho que jogar com ele parabéns um abraço aí pessoal de Rondô um abraço para minha esposa aí ganhei amor ganhei graças a Deus ganhei do cobrinha amor matou você matou uma cobra matou uma cobra matou uma cobra até as bolas é isso aí parabéns para você é isso aí galera todo mundo de parabéns vamos ver qual é o jogo que vai sair vou fechar a live vou abrir uma nova live ou você já quer que eu toque direto vocês que mandem se o pessoal estivesse em sono ainda vão deixar a live tocar querem dormir ou deixar a live pessoal para a live para a live você vai escolher eu vou pegar a live para 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 a live É isso aí galera, canal Top Sinuca Sempre nos melhores eventos Vamos ficar ligadinho na agenda do canal Muitos eventos bons para vocês Final de 2021 E já em 2022 Vamos estar presentes em vários eventos Sempre deixe o seu like Compartilhe Tamo junto sempre Valeu galera Tchau